E por que pensar num curso de pedagogia, sendo que já existem tantos cursos de pedagogia? Sou Cristiano Alcântara, coordenador do curso de pedagogia da Forte. A ideia do nosso curso de pedagogia da Forte, que eu faço junto com a professora Maria Carmen Barbosa, é ser um curso diferenciado, um curso focado na primeira e na primeiríssima infância. Primeira, primeiríssima infância? O que é isso? São vários temas que nós vamos desdobrar em várias lives para que você tenha certeza de estar fazendo a sua melhor escolha com o melhor curso de pedagogia. Então, convido vocês a participarem quinzenalmente de lives na qual, às vezes eu sozinho, às vezes acompanhado de algum especialista, vamos desdobrar aspectos tão importantes dessa profissão de pedagogo. Venha ser um pedagogo com a gente! Venha ser um pedagogo com a gente!